Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Vinícius e hoje bem-vindo aqui no meu canal, então... Gente, hoje eu tô com um vídeo super top, que é o quê? Que eu vou reagir os meus 5 fatos sobre mim, porque eu era 50 e eu decidi colocar 5 por conta da preguiça, né? Então já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sino das notificações para não se perder nenhum conteúdo aqui no canal. Se perder, eu faço maratona, vim nos queróis, que é que só tem conteúdo de qualidade e agora vamos ter vídeos aí, entendeu? No canal, porque faz quantos meses que eu não posto vídeo no canal? Peraí, deixa eu ver, porque eu sou incompetente, né galera? Oxe, o que eu tô fazendo aqui? Faz 9 meses, né galera? Tipo, nem faz tanto tempo assim, né? Me siga no meu Instagram, que vai estar aparecendo bem aqui na tela pra vocês, pra vocês me sigam lá, porque lá de vez em quando eu posto uns conteúdos bem top, entendeu? Umas fotinhas lá, curte lá também e comente, entendeu? Que eu vou dar coração em você. Continuando. Gente, eu tô tão feliz porque eu estou com 469 inscritos no meu canal. Estou prestes a bater mil inscritos no meu canal. Continuar na hashtag rumo a mil inscritos, entendeu? Vamos mandar compartilhar o canal pra todo mundo. E é isso, e vamos pro vídeo, né? Chega de enrolar. Oi gente, eu sou o Vinicius e se eu diminuir o meu canal. Então gente, esse é o primeiro vídeo do canal e como, gente, eu pensei em... Ah gente, a iluminação, vou falar pra vocês. Olha só, uma iluminação aqui no... Ó, eu apaguei a luz e deixei só a minha ring light. Minha ring light que é apenas uma foto de um... Não, não é uma foto, é um vídeo de uma ring light, porque a gente é pobre e não tem dinheiro pra comprar ring light, entendeu? E é assim. E aqui, gente, eu lembro que eu gravava com o meu Grand Prime e... Não tem aqueles negocinhos de bicicleta, aquele... Tipo assim, que tem buzina, tem como ligar a luz, piscar, então... Então gente, eu pegava, colocava dentro de um copo de plástico e colocava assim do lado da câmera pra ficar bem iluminado. Até hoje eu não sei onde vai parar isso, senão eu ia gravar isso com ele agora, né? Mim, 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 mim. E falar um pouco sobre mim. Que é 10 coisas sobre mim. Gente, vou começar com aquela primeira coisa. Ai, meu irmão, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e me manda pros migos e migas. Migos e migas, que que é isso? Hã? E pras migas, pra eles ficarem sabendo de tudo aqui no canal. E, gente, a primeira coisa... Gente, eu não mudei nada, né? Sei lá, não mudei nada. Ah, eu mudei sim, porque aqui eu tô com a minha... Eu tô com a minha sobrancelha feita, já que é misericórdia. Eu tenho que cortar meu cabelo, gente, é porque eu corto meu cabelo e faço sobrancelha junto, entendeu? Gente, eu preciso andar logo com isso daqui, porque o celular do meu pai já tá... Gente, o celular do meu pai cita 12%, eu abaixei aqui a tela e parou de gravar. Que lindo, né? Eu tomei 5, 5 fatos sobre o mundo. Vamos ver a preguiça. Gente, eu... Gente, meu nome não é assim não, tá? Sim, uma coisa... Sai daí, meu filho. Eu tô gravando. Sai daí. Ciclético com... Nutella. Oi? Ciclético com pimenta? Pimenta... Com Nutella, entendi. Que que é isso, pelo amor de Deus? Gente, eu pra ver se uma vez eu comecei a gostar. Retardado, né? Amor, gente, é uma delícia aí. Uma delícia. A segunda coisa, gente, eu esqueci de falar, gente, a minha idade, eu tenho 12 anos... Não tem mais, meu amor, você tem 14 anos. Não, mentira, eu tenho 13, vou fazer 14... Mentira, eu não vou fazer nenhuma necessidade. Porque, você já sabe, tá aparecendo bem aqui na tela, porque eu não quero que meu conteúdo vire conteúdo para crianças. Porque... É horrível, hein? Porque aí, coisa nos comentários. É de 7. Se você vê, eu sou muito pequeno. Gente, e foi muito difícil. Literalmente, eu sou muito pequeno, hein? Tem 1,42m. Pra coisa desse cenário, eu ia colocar umas piscas pisca, mas eu decidi... Ah, lembrei desse dia, gente, do pisca pisca, que eu ia colocar atrás, assim, tipo, nessa cortina aí. Eu ia fazer o quê? Eu ia colocar um pisca pisca pra ficar bem bonito. Ei, cacete. Pra ficar bem bonito, assim, ó. Hum, dá um style, assim. Só que aí, gente, eu tentei assim, tentei colocar lá, ficar mó bonitão lá. Só que aí, gente, eu passei tanta raiva que eu joguei o pisca pisca fora, porque eles queimaram tudo. Vai, filho, eu preciso gravar o vídeo. A terceira coisa sobre mim, eu moro em São Paulo. É, eu moro em São Paulo, eu continuo morando. São Paulo, Ju, rua Piraporinha. Gente, eu tô falando quase a minha vida toda, né, nesse vídeo. Eita, eu bati a mão no microfone. São Paulo, Piraporinha. Gente, eu fui mudar o quê? O número da casa agora? Pelo amor de Deus, hein. Eu não moro nessa casa aí, não, tá? Gente, eu buguei. Eu era pra me ter falado. Eu moro no Brasil, São Paulista e só. Não sei. Eu buguei nesse dia. Não sei, gente. Eu sou burro. Podemos ver. Já falei a terceira coisa. A quarta coisa e a penúltima. E, gente, eu não... Gente, eu não fiz roteiro nesse dia, eu não fiz nada. Tipo, eu não deixei marcado nem nada. E nem o povo faz. Não fiz isso porque eu tinha preguiça e não tinha conteúdo, entendeu? Por exemplo, sou irresponsável que nem agora, entendeu? Nove meses sem postar vídeo no canal, né? E as pessoas ainda gostam. Travou! Gente, nós podemos ver que meu celular era bem ruim. Que ele travava. Gente, meu celular sempre foi gravar vídeo pro YouTube. Sim. E fazer vocês felizes. É que, gente... Ai, gente, verdade. Sempre o meu sonho sempre foi gravar vídeo pro YouTube. Já criei tantos canais aí que, olha... Nenhum deu certo, porém... Esse daqui deu certo. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus. E é vocês que se inscreveram no canal. E ativaram o sininho, hein? E mandaram pros seus amigos também. Eu não vejo nada de bater mil inscritos logo de uma vez. Vou ficar muito feliz, gente. Continuando o vídeo com a imagem travada. Nunca consegui fazer isso na minha vida. Sério, gente. Porque eu tentava fazer e começava a gravar. A memória do celular ficava ruim. Literalmente. Porque eu gravava por um positivo selfie. A pior marca do mundo, entendeu? Eu não vou comprar mais positivo na minha vida. Ou talvez não. Porque eu tô pensando em comprar um notebook da Positivo. Só porque é mais barato. Mas é ruim pra caramba. Porém, eu preciso editar meus vídeos. Porque pelo celular não dá certo, não. Positivo selfie. 8 gigas. 80, ó. Eu não me livre, quem me dera. 8 gigas. Você não poderia baixar o WhatsApp e o Facebook junto, senão, ó. Dá problema os dois. E outra coisa, gente. Eu me acho... Gente, olha que fofinho. Olha a minha cara agora de ogro. Eu... Eu falava... Meu Deus. Eu lembro, gente. Ó, aqui minha cara tá bem ruim. Se eu acender a luz, olha como fica boa. Fica toda vermelha. Toda carada. Mas aqui eu usava um negocinho aí de... Eu usava aquela câmera lá. Câmera do iPhone... Do S10 Plus. Eu baixava e colocava assim. Eu aumentava o brilho até o último. Eu falava muito com meus pais. Pais. Pai. Mãe. Eu quero muito fazer isso. Porque... É um sonho. Até uma amiga minha, ela comentou comigo isso. Que era adivinhando uma moça. Ela falou assim. Ai, eu queria muito assim. É fazer isso com mais uma vergonha, não deixe. Mas, gente. Uma coisa que eu vou falar pra vocês. Não tenham vergonha, entendeu? Que nem eu, gente. Eu fiquei nove meses sem postar vídeo no YouTube. Porque eu tava com vergonha, tipo, do que o povo ia pensar, entendeu? Tipo, ia falar... Ah, essas vídeos são uma merda. Fiquei com medo do povo falar isso. Porém, agora eu tô nem aí, ó. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, faz B.O. Ih, gente. Me deu vontade de falar pra ela, mas eu não tinha lembrado. Verdade. Eu ia falar pra ela. Calou do caramba. E uma das sensações, ela falou assim. Eu só não gravo porque eu tenho vergonha. Vergonha no meu Deus. Mas, gente. Você tá vendo? Eu tenho muita vergonha. Gente, porque você tem... Imagina, você tá indo num espaço... Meu cabelo tava enorme. Gente, eu tô vendo aqui que eu, tipo, era bem... Sei lá, bem... Bem miudinho, assim, no YouTube, entendeu? Tipo, eu começava assim, falando bem baixo andar, nem pra escutar. Porque eu fechava a porta do quarto e ficava só eu. Que nem aqui. Já o meu quarto não tem porta. Então... Misericórdia. Deus me livre. Isso daqui só é uma conversa com vocês. E, gente. Derruba. Ou derruba. Tá. É, gente. Podemos ver que acabou o vídeo. Tenham gostado. Explode a dedo no like. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho das notificações. Pra não se perder nenhum conteúdo aqui no canal. Se perder, eu faço maratão no vídeo dos que heróis. Que é que só tem conteúdo de qualidade. Vai ter vídeo que eu tenho dia. Só que, gente. Vai ser dois vídeos na semana, entendeu? Dois vídeos assim. Dois vidinhos. E um dia na semana. Por exemplo, terça e quinta, entendeu? Porque não dá certo. Eu vou postar todo dia. Porque eu não tenho... Não sou gênio. Entendeu? Pra saber, tipo assim, conteúdo legal pra vocês. Entendeu? Me segue no meu Instagram. Eu tô trabalhando bem aqui na tela pra vocês. Que lá eu mando tudo. Falo tudo. Se eu tô... Quando que eu vou gravar vídeo. Tanará. E me desculpem o barulho, gente. Porque as portas tá tudo aberto aqui. Aí tem o som lá fora. Tanará. E é isso. Eu queria ter gravado um vídeo mais longo. Porém, o meu vídeo era de quatro minutos. Aqui, esse daqui. Gente, o seu vídeo já tava longo. E eu queria gravar mais longo ainda. Meu Deus. Esse vídeo aqui era de quatro minutos. Então, infelizmente, não deu. Compartilha o vídeo pros seus amigos também. Pra gente crescer mais e mais. Pra continuar com a hashtag rumo a mil inscritos. E também, lembrando que agora, gente. Agora. A edição tá top. Entendeu? Então, é isso. Eu só falei isso. Então, beijo pro próximo vídeo. Tchau. Vê os próximos... Os vídeos que tá aparecendo bem aqui, tá? Vai aparecer agora. Entendeu? Pera aí. Tchau.